Salve, salve rapaziada, mais um vídeo do Rodrigo 011, estamos aqui no JetMotos e hoje vamos montar pistão de MT-09 na Honda Saara 300 Rally Esse pistão aí, pistão aqui é da MT-09 se eu não me engano, ela usa 3 pistão 78, ele é 1 milímetro maior Da MT-09, mas só vamos fazer assim ó, é Saara 300 né, isso, mas na verdade ela é Saara 293 Aí ó, ninguém sabia disso hein, deixa eu colocar aqui, 293, agora vai ficar os 3 o que, 35? Agora vai ficar Saara 300, 301 301 né, agora vai ficar Saara 300 então Aquela carniceira ali ó E é isso aí ó Aqui é uma correção de montagem com a engrenagem do comando Certo Pra poder corrigir o enquadramento É isso aí rapaziada Vamos arrepiar aqui e montar esse motor assim Então agora bora montar o motor da Saara 300 Única no Brasil com comando Projeitino, tá fazendo de tudo pra ter uma Saara com exclusividade, entendeu? Não é a melhor Saara, a Saara tal não Tá fazendo acontecer rapaziada Muita, muito corre, muita luta Tá fazendo acontecer uma coisa Então bora né, bora montar o motorzão Aquele modelinho E aí Jess, tá montando um pistão nos anéis aí? É o seguinte, esse aqui é o pistão Esse pistão aqui é da MT Certo Da 09 né, o pessoal tá comentando Ah, 07, não sei o que É MT 09 Eu não tenho certeza tá Se eu não me engano a MT 07 Ela é dois cilindros Certo E o pistão 80 cada cilindro Entendi E a MT 07 Ela é três cilindros E o pistão é 78 Entendeu Pode ser que eu esteja enganado Certo E a rapaziada é brava E aí família Tá, o pistãozinho aqui ó É pelúcia Coisa mais linda, tá Agora nós vamos montar os anéis Já pra poder encaixar o cilindro E fazer a montagem Primeiro passo aí é o pistão né Primeiro passo aqui é o pistão Certo Segundo passo É o segundo Terceiro passo é esse cara aqui ó Certo Aqui nós temos o cabeçote pronto Já montado com válvula Já tá trabalhado aí a preparação né Já com o comando né Olha aí ó O duto Certo Deu uma aliviadinha Tirou quanto de material aí gente Cara Saiu alguns milímetros aqui nessa boca Porque essa duta é pequenininha É Aí sim ó Aqui as válvulas tá montada Foi planeado ele Certo 02 Isso aí E aqui Você planeou pra que esse cabeçote aí A gente planeou Pra tirar uma marca ou outra de lixa Entendeu E aproveitamos já pra poder dar uma Dar uma leve corrigida na taxa também Entendeu Então ele é um 1.2 mais baixo Aí nós tiramos um no cilindro e ponto 2 no cabeçote Entendeu Então Tá certinho Esse aqui é o comando colocado Bem na parte de cima Lembrando Pra colocar o comando Não precisa desmontar o motor né Não precisa Só tirar a tampa ali e boa né Só tirar a tampa de ralvo e boa Isso aí Então agora pra montar rapaziada Nossa ala 300 Tá com 600 km rodado Botoca tá filé mano Tá nova Tá na garantia da Honda ainda Ah não 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 tá mais não Esqueci A gente põe o dica do meu vizinho Escapão Fortuna Vai manter tá Ou ela vai tirar Não sei Acompanha aí Vamos ver o que ela vai fazer Família Preciso de vocês agora hein Qual escapamento eu coloco Deixa o Fortuna Da 160 Adaptado Põe da Viola Racing Ou põe o GRS E aí Fala pra mim Qual que vocês querem Vocês que mandem Olha essa foto Agora o GRS pra mim é o mais acabado Mais bem trabalhado E o Fortuna é o inferior né Tendo preço também né E aí qual escape Ou põe o Dory Ou põe Comenta o escapamento que você quer ver Na Saara aí Tá bom A gente vai Ver os comentários e decidir Tá bom Encaixando aí família O cilindro no lugar O cilindro e a camisa Vamos de baixa né É ajuste É o momento aí Tem que ter concentração né gente Esse momento aí né Total né Se não Corrente de comando Você deu uma mexidinha lá Na coroa da corrente de comando né Sim Eu dei um Isso é um oblongo né Sim Pra poder corrigir o ponto do comando Certo Não que eu vou encontrar Ele vai continuar no ponto original Mas como a corrente vai dar Vai dar uma deformadinha Aí a tendência é Correr um pouquinho pra trás Aí você já fez Pra ajustar né A gente pega e dá aquela voltadinha Pra frente Aí fica a filé É isso aí É isso aí ó Então agora vamos de baixo Primeira etapa colocada aí Vamos pra próxima Trouxe 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 Era de alumínio Não De aço De aço Trouxe Trouxe Original vai em três folhas É três folhas Vamos ver aqui Aqui ó Dá pra ver ó Uma folha Certo Deu pra ver Duas folhas É massa Três folhas Pra dar altura Isso aí Isso aqui é juntor Não Isso é a calibração Da fábrica né É né Massa Colocar junto agora E marcha Processo aí pra Montagem rapaziada Do motor da Saara Quero ver nas pistas Aí eu quero ver nas pistas Como que ela vai se comportar Se vai melhorar Torque Final Vamos ver Vamos ver Pistãozinho de MT-09 Já vai colocar mais coisinha nela Agora a parte do cabeçote Essa Saara vai dar trabalho nas ruas Família Volta pra São Paulo Sai da frente Vai dar trabalho pra muita gente Vambora Aí família Descer o cabeçote Depois tampa de válvula Cabeçote Comando já tá aí já Comando tá aí já Isso aí Agora só fazer os ajustes aqui certinho Botar a tampa de válvula Tá quase saindo já Pra ir colocar as conexões As ligações Os conectores Estão aqui Então aqui Logo logo tá Vou tá ligando ela Quanto Quanto Essa roupa tem vantagem Quanto de Quanto de torque vai aí gente 4 e 200 Não lembra da Twister Da 300 sim Mas eles vão mandar aqui em 3 etapas né Isso aí Vai apertando por igual né Isso aí Isso aí ó E agora colocado hein família Isso aí É o último aperto hein Baixa e boa Vai aguentar a cor e cacete Estralo hein Estralo aqui Quem sabe eu estralo aqui também né Vamos ver né Vamos analisando Salve salve rapaziada Boa pra nós Família Vocês viram Tava filmando A montagem Do motor da minha moto ainda É pistão de MT-09 O gesto tava montando lá mano Só que foi o seguinte Hoje tava muito doente Tava ruim 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 Pode ver que eu tô ruim ainda Eu tive que largar tudo Que eu tava fazendo lá Tive que vir pro hospital Mano aqui Santa Catarina Aqui em Guarabirim Fui pro hospital Tomei medicamento Hoje É dia 2 de fevereiro Vou ir lá pra oficina do jet Vamos ver como tá minha moto lá Certo rapaziada Vamos ver se ele já finalizou o motor O que ele fez já lá na moto Tá bom Então rapaziada É o seguinte Pistão de MT-09 Tamo montando aí na moto Cabeçote preparado Pistão um milímetro a mais né Ó Filé do boi Tá bom Montando pra vocês aí Um projetinho Nunca botei pistão na minha moto Primeira vez que eu tô colocando pistão Nunca coloquei pistão Nunca Sempre andei com pistão standard Nas minhas motos Cabeçote preparado Foi na Start 190 né Mas pistão mesmo Maior Nunca Coloquei mano E é isso rapaziada É isso Caramba rapaziada Caramba hein Olha o que aconteceu aqui hein Mano Não posso nem mostrar hein Bom dia Bom dia E aí Tá saindo aí E aí família Ó não posso Não posso mostrar o escapamento hein Não posso Já tá no jeito Motorzinho tá fechado Tamo de marcha hein Acompanha o próximo vídeo Que eu vou mostrar o novo escapamento dela Que ela vai fazer Beleza Tamo junto Vambora Tipa É isso Ó próxima Um Tchau 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 que tarniceira, cara o senhor tem o costume de molhar aqui a gente vai levantar poeira, né, cara nossa, a gente tem que ir aí o carro, a moto, o sujeirão não dá nada, né ai, 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 hein rapaziada, rapaziada é abacaboto é estética é deiro fez mais volta fez ano ainda, né a start, ela tá outra volta a média dela é eita rapaziada 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 que coisa, rapaziada parece cidade de um nossa, senusite vai arrendir de atacar agora rapaziada rapaziada